As convicções éticas e a preocupação comum pela justiça e o desenvolvimento, eu colocaria, integral dos povos. Acho que eu vou sugerir para o Papa Francisco. Eu ouvi uma palestra do professor Jarbas e faltou aqui, Santo Padre, a palavra integral. Integral dos povos. Bênis no texto, não sei se foi publicado em português no Brasil, a Bíblia, que é um texto maravilhoso, a Bíblia da Amizade. Foi publicado em 2019, judeus e cristãos comentando a Torá, ou o Pentateuco. E o Papa Francisco fez um belíssimo prefácio para esta Bíblia da Fraternidade. Algumas pequenas passagens. Existe uma rica complementaridade que nos permite ler juntos, já estava lendo, os textos da Bíblia judaica, ajudando-nos uns aos outros a examinar as riquezas da palavra de Deus. Judeus, cristãos, devem sentir-se irmãos e irmãs, unidos pelo mesmo Deus e por um rico patrimônio espiritual comum, sobre o qual fundamentar-se e continua a construir o futuro. Para os cristãos, é de importância vital descobrir e promover o conhecimento da tradição judaica. Poder colocar também na outra parede do centro de estúdio. É vital descobrir e promover o conhecimento da tradição judaica, a fim de conseguir compreender, assim, provos de modo mais autêntico. Também o estudo da Torá, para o seu irmão, o Papa não usou nomós, não usou lei, usou Torá. Para, também o estudo da Torá, faz parte deste compromisso fundamental. Por isso, desejo confiar e o Papa cita uma belíssima oração que os judeus pedem. Centralidade da palavra de Deus, vocês viram que a fundamentação ou a legitimidade que a igreja nos dá para os trabalhos que nós fazemos no centro de estúdio e para a nossa vocação como coligação-missão, os textos estão aí. Mais claros, impossíveis. Eu imagino uma faculdade de teologia com os professores que aqui estão, os textos também estão aí. Segunda parte, mais rápida. Relação cristianismo-judaísmo, igreja e sinagoga, aliança irrevogável. É um outro tema que é muito caro na Coreia, para a Coreia sobre Sion e também para o centro cristão e os judaicos. Começo pela primeira fonte, pela primeira fonte, as constituições. Nós somos como Sion, todos nós aqui somos Sion. Chamados a testemunhar na igreja e no mundo. O amor particular de Jesus Cristo pelo seu povo em Israel. particular, não é exclusivo, mas é particular pelo povo de Israel. Vou separar o padre Teodoro, um dos nossos fundadores. Não vou poder ler todo o texto porque o tempo está passando, tem ainda alguns minutos. Mas o padre Teodoro, em 1852, ele escreveu o seguinte. Depois você errei o texto inteiro. Se Deus tem uma preferência por este povo, o povo judeu, é que ele descende de Abraão. Nosso Senhor quis nascer da sua raça. É interessante como o padre Teodoro e o padre Afonso, como é que eles tratam a própria judaicidade deles, os dois sendo judeus. Deus, para ele é claro. Nós não estamos no concílio Vaticano II. Nós estamos bem lá, 100 anos antes do Vaticano II, e aí eles atratam as questões. Voltaram às nossas fontes para dizer que nós temos uma legitimidade dentro da congregação que é histórica. Vem dos nossos fundadores. O segundo texto, também do padre Teodoro, esse eu sou obrigado a ler inteira, eu tentei colocar vermelho em umas partezinhas. Fui colocando, colocando. Quando eu dormi, estava em tudo. Porque é o mais belo texto, irmã Zezé, a meu ver, sobre a nossa vocação em Sion, texto do padre Teodoro. Ele estava escrevendo para as irmãs de Sion. E é claro que eu não me considero irmã de Sion, mas, sendo de Sion, uso também desse texto para nós todos aqui presentes. Vejam bem, a pergunta do padre Teodoro, como é a vossa razão da congregação de Sion, de ser, no meio desta multiplicidade de institutos religiosos, todos mais antigos e veneráveis que o vosso? Vós ireis me compreender. Eu disse que os diversos estados e os diversos sentimentos de Jesus Cristo subsistem sempre. Eles estão sempre vivos na igreja. Ora, entre estes sentimentos, há um dos quais vós sois os depositários. Nós somos depositários de um dos sentimentos do Cristo. Qual? Quero falar do amor de Jesus Cristo pelo povo de Israel. Nós somos depositários, os herdeiros. Os herdeiros transmitiram o amor de Deus, o amor de Cristo, pelo seu povo, o povo de Israel. Ele quis, diz o padre Teodoro, nascer deste povo. Sua mãe era uma filha de Sion, uma judia. As santas filhas da Galileia, que o seguiram durante sua vida e o consolavam nos dias de sua morte, eram todas israelitas. Como duvidar da predileção de Jesus Cristo pelo seu povo? Ele não faz nenhum mistério e ele mesmo declara no Evangelho que ele veio, sobretudo, sobretudo novamente, para Israel. Relação cristianismo-judaísmo, igreja-sinagoga, aliança irrevogável. Nós somos intimamente a Sion ligados ao povo de Israel, como igreja também. Vamos passar para o texto 14. O texto 14 mereceria um curso de horas, de dezenas de horas. Somente essa frase. No Facebook também, se você ainda não estiver inspirado com estes belos textos. Eu coloquei até o texto em latim, para os latinistas presentes nesta sala. Texto de Nostra Etat, 1965, parágrafo 4. Eu leio o texto, que é um tanto complicado, depois eu conto a minha história, uma historinha, para dizer para vocês como que eu entendi este texto, tentando explicar este texto à minha mãe. Perscrutando o mistério da igreja. Este sacro santo consigo, recorda o vínculo pelo qual o Novo Testamento está espiritualmente ligado a estirco de Abraão. O verbo interessante, bonito neste texto, é o primeiro. Perscrutar, examinar, sondar, verificar. Veja o que é interessante. 26 minutos já. Veja o que é interessante, a hora passando. Um dia a igreja, por volta de final dos anos 50, mais ou menos, desse nosso século passado, a igreja estava fazendo uma organização na sua casa. Ela estava organizando um pouco, tinha muita bagunça, não sei o quê. E ela resolveu organizar a sua casa. Colocar as coisas no lugar, verificar os arquivos. E ela estava mexendo numa caixa de papelão. E dentro dessa caixa de papelão, ela encontrou o seu passaporte. Antigo. Dois mil anos o passaporte da igreja. Dois mil anos. Completamente empoeirada este passaporte. Ela abriu o passaporte e ela falou assim, não acredito. Não. Perscrutando, examinando o seu passaporte, ela disse, como foi possível? Eu me esquecer que eu estava, que eu sou ligada, estou ligada a este tipo de Abraão. Dois mil anos depois, estou exagerando um pouquinho, ela abre o passaporte e ela diz, como que pode? Ela não está verificando a identidade do outro. Ela está se descobrindo, ela está verificando a sua própria identidade. Quem sou eu, igreja? Eu sou ligada a este tipo de Abraão. Minhas raízes, se eu traduz de outra maneira, são judaicas. Relação cristianismo e judaísmo. Igreja e sinagoga. Eu não gosto de judaísmo, não. Eu também não gosto de judeu. Tem que procurar uma outra religião. Eu tenho uma lista, inclusive, caso alguém se interesse. Cristão significa estar ligado à este tipo de Abraão. Não tem como. Hoje você sabe disso, se você ainda não sabia. E você se torna responsável disso, de transmitir isso na catequese, na faculdade, na escola, na Crisma, lá em Mauá. Nós nos tornamos responsáveis. A igreja se redescobriu. Recorda. Recorda. Ela era assim. Ela só está recordando, olhou o passaporte. E por causa desta pequena frase, desta pequena frase, talvez nós estejamos hoje aqui. Em 1986, o Papa Francisco, não, o Papa João Paulo II, a sinagoga em Roma, ele, o primeiro Papa, que vai a uma sinagoga. Para quem já teve a alegria de ir a Roma, entre a sinagoga de Roma e o Vaticano Santedo, tem somente três quilômetros. a pé. E, numa recente ida a Roma, com os nossos amigos judeus, o rabino, o grande rabino da sinagoga de Roma, disse que a igreja demorou dois mil anos para fazer três quilômetros. A pé. Primeiro Papa visitar uma sinagoga. Dois mil anos, até que João Paulo II, em 1986, diz para os amigos judeus, ah, eu quero ir aí dar uma olhada. E ele diz, a religião judaica não é extrínseca, mas, de alguma forma, ela é inerente à nossa religião. Ela faz parte da nossa identidade. Temos uma relação com judeus que nós não temos com qualquer outra religião. Qualquer outra religião. A nossa relação com o judaísmo, com os judeus, é única. Faz parte da nossa identidade. Faz parte do nosso DNA. O catecismo da Igreja Católica, para aqueles que dão catequese, eu nem sei mais qual que é o número. 16. O catecismo da Igreja Católica nos ensina. A Igreja, povo de Deus, da nova aliança, ao perscrutar o seu próprio mistério, ao ler na sua identidade, descorre o laço que a une ao povo judeu. A quem Deus falou primeiro? Nós lembramos, porque essa é uma citação bíblica, lembramos que, na Bíblia, as palavras dos judeus. Ao invés das outras religiões não cristãs, a fé judaica é já uma resposta à revelação de Deus na antiga aliança. É ao povo judaico, lembramos de novo o texto bíblico, é ao povo judaico, é ao povo judaico que pertence à adoção filial, à glória, às alianças, problema com vitória aqui, a legislação, o culto, as promessas e os patriarcas. Desse povo, nos lembramos, desse povo, Cristo nasceu segundo a carne. Ele é judeu. Romanos 9. Porque os donos e o chamamento de Deus são irrevogáveis. O amor que Deus tem para o seu povo Israel, gostando ou não, Ele ama o seu povo. E Ele não vai dizer, não te amo mais, estou de mal. Não funciona com Deus. Não funciona. Ele permanece fiel à sua aliança. Não vou citar o Papa Francisco, depois vocês leem na sua Resortação Evangelical, número 17. Não vou citar também o número 18. Vou citar o texto do Papa João Paulo II, número 19, texto de 1980. A primeira dimensão deste diálogo entre os deuses e cristãos, isto é, o encontro entre o povo de Deus da antiga aliança, jamais revogada, nós podemos sempre insistir. Deus continua mandando o seu povo Israel, jamais revogada, e aquele da nova aliança, é ao mesmo tempo um diálogo dentro da nossa igreja católica, por assim dizer, entre a primeira e a segunda parte da nossa vida. Primeira e a segunda parte que se diálogo dentro da própria igreja. Terceira parte, talvez possa ser inclusive uma pista para o nosso centro de estudos, já está sendo. É a questão da centralidade da terra de Israel e de Jerusalém. Deus, na primeira parte, a centralidade da palavra de Deus, segunda parte, a questão da ligação, relações judeus e cristãos, relação com a aliança que não foi nunca revogada, terceira parte e última parte, a centralidade da terra de Israel e de Jerusalém. Constituições, nossa primeira fonte, precisa olhar as Constituições de Sion. Inclusive, eu disse aos nossos formanos que pedissem aos nossos ecônomos aqui presentes, mandar-se em cartas, a partir desse texto, quando vocês forem escrever uma carta, escrevam com uma citação dizendo, por que está escrito na Constituição, eu peço para ir para Jerusalém. Não é bem assim, mas pode ser. No processo de nossa formação, veja o que diz o texto, procuraremos os lugares que favoreçam a experiência da vida da igreja e o contato com o povo judeu. Em São Paulo tem, no Rio tem, tudo bem. Jerusalém, Jerusalém é o lugar privilegiado para os estudos judaicos que a nossa formação requer. Alunos do Serviço de Estudos, escutem bem, Jerusalém é o lugar privilegiado. Nós estamos em São Paulo, mas nós aspiramos, queremos estar em Jerusalém. Queremos estar. Padre Afonso Maria Ratzisboni, esse homem extraordinário, o segundo dos nossos fundadores, em 1881, ele escreve esta frase às irmãs de Sion em Jerusalém, em Cádio. Sion devia se implantar primeiro em Paris. Ah, Paris, a torre Eiffel, não existia. Ah, Paris, o vinho, o queijo, que fede, que gostoso. Então, Sion devia primeiro se implantar em Paris, nascer e aí se desenvolver, para depois, escutem bem, para depois, desabrochar em Jerusalém. Jerusalém é o coroamento da obra. É Jerusalém que dá à congregação seu carimbo especial. Sem Jerusalém, Sion, as nossas escolas, os centros de estudos, a nossa formação, a nossa tarde, a nossa noite aqui, sem Jerusalém, Sion não teria razão de ser. Pátria Mariana é direta. Não teria razão de ser. Porque o que quer dizer Sion é precisamente Jerusalém. Isso é o que ensina as Constituições, o que ensina os nossos fundadores. Vamos passar para o texto número 24. O que diz a Igreja? Texto de 1985, somente a parte vermelha, porque ainda só tem mais seis minutos. No que concerne a existência do Estado de Israel? O que nós estamos trabalhando aqui é a centralidade da terra de Israel e de Jerusalém. É isso que nós estamos trabalhando. Vimos como que a congregação vê Jerusalém. Qual que é a percepção que ela tem deste lugar. Vimos como todos os nossos fundadores percebe Jerusalém. Vamos ver o que diz a Igreja sobre mesmo o Estado de Israel. No que concerne a existência do Estado de Israel e as suas opções e opiniões políticas devem ser vistos em uma lógica que não seja em si mesmo religiosa, mas que se refere aos princípios comuns do direito internacional. Nós estamos antes de 1993, antes do reconhecimento. Vamos chegar lá. A permanência de Israel quando tantos povos antigos desapareceram sem deixar sinais. É um fato histórico. Por que Israel permaneceu? Um povo pequenininho tem quase mais mineiro no mundo do que judeu. Como é que Israel um minúsculo Estado um minúsculo povo permaneceu? Por que ele permaneceu? Diz a Igreja a permanência de Israel é um fato histórico e um sinal a ser interpretado no plano de Deus. Em todo caso, é preciso livrar-se da concepção tradicional do povo punido, Santo Agostino, se eu não me engano, povo testemunha, conservado como argumento para apologética cristã. O povo de Israel permanece o povo escolhido, a boa oliveira na qual foram enxertados os ramos de oliveira selvagem que são os pagãos. Nós que aqui estamos enxertados nessa boa oliveira que é o povo de Israel. Texto número 25 do Vamos Ler, é o acordo fundamental entre a Santa Sé e o Estado de Israel em 1993, que é um belíssimo texto. Texto número 26 das Constituições eu preciso ler porque eu tenho a impressão do Sr. Javas que esse texto é o único das Constituições das Coloniações Religiosas. Nós reconhecemos disso os religiosos de Tião, portanto, nós que aqui estamos todos. Nós reconhecemos que o laço com a terra de Israel é parte constitutiva da identidade judaica. Compreendemos que os valores espirituais da tradição de Israel não podem ser separados das condições concretas, geográficas e políticas nas quais vive o povo judeu. A existência do Estado de Israel não pode, portanto, ser isenta de significação espiritual e religiosa. Essa existência suscita em nós compreensão e simpatia, assim como desejo que seja pacífica entre Israel e seus vizinhos, árabes. Ela os convida a ler os finais do tempo. É fundamental a terra de Israel assim como Jerusalém. Vou terminar. Entro na minha conclusão. Qual que é a legitimidade daquilo que nós fazemos? Será que nós inventamos a roda? Será que nós descobrimos o fogo? Procurando os nossos arquivos, sempre gostei muito de arquivos, e para fazer um trabalho pedido pela colaboração em Paris no ano retrasado, nós encontramos os estatutos do Centro de Estudos e Documentação dos Cadernos Sioniense. Parece que o Centro de Estudos tem uns cadernos sioniense, não tem? Ah, da propaganda depois. E esse texto, os estatutos que aí estão, são do ano de 1957, antes do Conselho Vaticano II. Nós tínhamos em Paris um centro de estudos com estatutos. veja o que que a colaboração, uma das fontes, disse em 1957. O Centro de Estudos e Documentação dos Cadernos Sioniense tem como finalidade promover um melhor conhecimento das ligações entre judaísmo e cristianismo e uma melhor compreensão entre judeus e cristãos. Nós estamos em 1957. Nós refizemos, reatualizamos essa associação no ano passado com o Padre Domizete e nós não mudamos estas linhas porque elas são atuais. Elas são pós-Conselho Vaticano II. Em 1957, alguém já dizia Paul de Man com irmãs e irmãs do Sion em Paris já pensavam, já estavam nessa linha de reflexão. Declaração da nossa etapa texto número 28 fomentar, o Conselho quer fomentar e recomendar a ambas as partes muito conhecimento e apreço. Poderá ser obtido de que maneira? Pelos estudos bíblicos e teológicos e ainda por diálogos fraternos. Percebam que o diálogo fraterno vem em última posição. Porque eu posso olhar e dialogar com os nossos irmãos judeus? Não tem problema. Mas, veja a inteligência da igreja. estudos teológicos estudos bíblicos. A fundamentação para que o diálogo seja frutuoso não é só um diálogo de intenção que também já é bonito. Texto número 30 e depois o 31 e o último o nosso patrimônio espiritual comum é considerável. João Paulo II 1982 eu tinha um ano. O nosso patrimônio espiritual comum é considerável. Fazendo inventário dele mas também tendo em conta a fé e a vida religiosa do povo judeu tais como estas são professadas e vividas ainda hoje não é um judaísmo que acabou ainda hoje pode ajudar a melhor compreender certos aspectos da vida da igreja. Quero saber alguns quero conhecer melhor a vida da igreja vou ver como é que o judaísmo vou estudar o judaísmo vou estudar a liturgia judaica a oração judaica. É o caso da liturgia cujas raíms judaicas falta ainda aprofundar e sobretudo tornar melhor conhecidas e apreciadas por parte dos cheques. E por aí vai. Texto número 31 fui procurar agora o centro de estudos o nosso o atual 2020 o que os estatutos dizem sobre o que nós fazemos? O centro cristão de estudos judaicos tem com finalidade precípua procurei em 10 dicionários que palavra bonita principal fornecer e executar fornecer e executar especialmente para os cristãos programas de pesquisa e ensino direcionados ao conhecimento a estudo da tradição religiosa de Israel a partir de suas fontes oração comentários das escrituras midrash destinado ao mundo histórico e por aí vai para com isso favorecer a aproximação o diálogo e o aprecio entre a igreja e a sinagoga vejam que esse parágrafo terceiro dos estatutos do centro cristão de estudos judaicos eles estão em profunda consonância de diálogo com os textos que nós rapidamente percorremos sejam eles da igreja da congregação sejam eles das constituições termino com uma imagem duas imagens essas imagens que vocês seguramente conhecem sempre me impressionaram eu as descobri em dois lugares na França em Estrasburgo leste da França e também em Paris na famosa catedral Nossa Senhora de Paris tem essas duas imagens esses dois estátuos que representam a sinagoga e a igreja nós somos da idade média século XII mais ou menos XIII por aí vejam que interessante do lado esquerdo de vocês do lado esquerdo de vocês está a igreja vejam como que a igreja é representada bonita esbelta com o seu como foi o seu negócio? seu cetro real imponente olha a delicadeza da imagem as pernas dessa igreja que bonitinha ah Cléber se você que é escultor artista linda essa imagem da igreja do outro lado nós temos a sinagoga a igreja é sinagoga vejam como que a sinagoga se ficar de pé não estou vendo mais nada a sinagoga é representada observem o cetro da sinagoga quebrado é a teologia da substituição passa por aí observem na mão direita esquerda para vocês na mão direita da sinagoga a torá os cinco livros da bíblia abaixados já era vou pedir para o padrão já te avançar a imagem porque eu dei zoom senão a gente não vê direito observem a cabeça da sinagoga representada na catedral Notre Dame de Paris uma serpente que cobre os seus olhos cega assim que nós vimos a sinagoga observem novamente as tábuas da Torá observem a coroa da sinagoga no canto do lado direito caída ela perdeu ela já não mais tem 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 o seu lugar o seu espaço mas como dizia esse grande rabino da França grande rabino de Roma para nós na Itália ele dizia que a igreja levou dois mil anos para fazer três quilômetros a última imagem que eu gostaria de mostrar para vocês nessa noite é essa olha onde nós estamos um pouco de afraço talvez mas onde nós estamos nós estamos em 2015 sinagoga e a igreja do nosso tempo nos Estados Unidos e essa é a representação tem a impressão que isso que representa e o trabalho do centro de estudos e da congregação e da igreja deveria ser da igreja vejam a sinagoga do lado direito do lado direito com a Torá aberta olhem o olhar olhem o olhar da igreja um olhar delicado que dá uma espiadinha dizendo o que será que está escrito aqui o que tem nesse negócio aí que eu não sabia que eu nunca abri que eu abri pouco olhem o olhar das sinagoga as duas com coroas evidentemente com as coroas olhem o olhar da sinagoga que parece que está dizendo assim será será que vai ser possível será que que a igreja vai vai realmente abrir vai redescobrir recordar a sua própria identidade enfim olhem os vestidos como sejam vestidos ou as túnicas da sinagoga da igreja não dá para distinguir de quem é a túnica as duas estão aí vocês que nós como Sion nós possamos no fundo vocês viram dois mil anos nós temos dois mil anos para frente como centro de estudos e como congregação de Sion para transmitirmos nas escolas nas paróquias nas universidades na formação para transmitir essa igreja e essa sinagoga que se sentam são capazes de sentar juntas e de trabalhar o mesmo disso obrigado eu esperei o final das duas conferências para fazer um minutinho de propaganda porque eu não sabia se eu iria queimar o filme fazendo o Ande ou deixando os pedacos então agora eu acho que se tiver alguém que ainda não estiver inscrito no centro cristão de estudo judaico espero que foi convencido esta noite temos cursos de extensão e de pós-graduação em cultura judaico-cristã em história e teologia sagradas escrituras às quartas-feiras à noite aqui nesse espaço sagradas escrituras como a alma da teologia judaico-cristã uma pós-graduação em ciências religiosas e outros cursos mais temos uma coleção de 20 livros publicados alguns escritos por autores brasileiros em português outros traduzidos entre eles três livros do rapino Felipe Haddad que trabalha conosco em Paris que é que é rabino da sinagoga Copernic em Paris outros livros que estão à disposição que vocês vão poder descobrir quem ainda não conhece folhear ou adquirir produção do centro de estudos e enfim eu disse que era só um minuto de propaganda porque o objetivo aqui é perguntas aos dois conferencistas desta noite enfim last but not least por último mas não menos importante nós criamos uma revista chamada Cadernos de Sion referência àquela citação de 57 e ao Caísio Orian que tivemos graças ao Porto de Man o padre de Sion e a sua equipe criados em Paris Cadernos de Sion nós estamos iniciando entrando no quarto ano de publicação eu acho que ele está também disponível mas ele está de todo jeito disponível online no nosso site ccbj.org.br o último número foi coordenado pelo Rabino Leone e sobre o Rabino Yeshua Regio e o próximo número estou olhando diretamente aqui para ele o nosso coordenador este número Matias Grenze professor da BUC tivemos uma série de conferências aqui no ano passado Bíblia e Ecologia a partir desta temática e a partir de outros outras conferências e outros autores tenho certeza que vamos elaborar um excelente número que será o próximo sobre Bíblia e Ecologia e outros números estão programados para o segundo semestre e assim por diante eu e o professor Jarbas somos os editores a cada número tem um coordenador do tema do número e vocês alunos professores estão convidados a escrever nesta revista uma das maneiras é conclusão de um curso de pós-graduação antigamente se fazia um grande PCC fala aqui sobre o controle do pedagogo hoje dá para fazer 15, 20, 25 páginas no máximo em forma de um artigo de qualidade para a revista propaganda feita questões padre José Maria professor Jarbas a palavra está digamos aberta quem gostaria de refletir perguntar questionar educação católica integral vou começar provocando o professor Jarbas será que dá para ser integral quando a gente às vezes é desumano nossa concepção do humano é como se a gente nascesse pronto nasceu já é humano e ponto final a educação católica integral é um processo nesse processo eu humanizo eu desumanizo humanizo novamente como integrar essa dimensão da humanidade na sua realidade intelectual psicoafetiva social o mundo hoje onde parece que tudo está em crise o Papa Francisco fala de crise antropológica outros falam de crise ética e quem fala de crise ética fala de desumanidade onde está o integral em tudo isto eu disse que eu era um pouco provocativo isso é para iniciar a conversa pense em outras perguntas ao padre José Maria professor Jarno mas por favor essa observação do Padre Anizete daria outra conferência então vocês me dão mais 45 minutos aí bom eu diria o seguinte em primeiro lugar quando a gente fala de educação integral a gente está falando de uma educação que entenda o sujeito na sua em todas as suas dimensões como eu falei um pouco antes né a escola às vezes é uma privilegia o desenvolvimento intelectual e abandona as outras dimensões que são constitutivas do ser humano além disso eu acho que a gente tem que pensar numa educação integral que envolva não só o estudante mas que envolva também a família e que envolva também a comunidade local onde está inserido esse aluno então quando a gente pensa numa integralidade da da questão educacional a gente está pensando realmente numa educação católica e é isso que a gente se propõe com a educação católica e eu acho muito interessante que a gente pense que muitos de nós dá aula em escola católica e dá aula em escola pública e tem o mesmo comportamento é diferente os objetivos são diferentes embora a proposta de atendimento ao ser humano seja a mesma porque o ser humano é o mesmo então a gente tem que ter a mesma postura no processo educacional mas a educação católica que a gente também chamou de educação integral ela tem que partir de um compromisso do com o estudante um compromisso do professor um compromisso dos gestores um compromisso de toda direção da escola que tem que estar envolvida porque a gente tem uma perspectiva de compartimentar o processo educacional então o professor de matemática ensina aspectos intelectuais da matemática e esquece outra coisa quando a gente fala de educação católica a gente diz olha a religião ficou para esse professor e acabou mas a gente não não deve entender o ser humano como fragmentado mas como uma unidade e eu acho que é aí que está o grande desafio da gente olhar o ser humano como um sujeito integral e um sujeito que precisa ser entendido em todas as suas dimensões e que deve compactuar também com a dinâmica da família de onde ele vem do espaço local onde ele está inserido e também dos outros elementos que compõem o espaço educacional eu diria quem é que está no espaço educacional desde o pessoal da segurança da faxina da gestão todos estão comprometidos no processo educacional quando a gente tem uma unidade assim e isso deve estar registrado no projeto pedagógico o projeto pedagógico ele tem que espelhar essa dinâmica não é uma coisa que a gente diz vou fazer aqui hoje e amanhã é o projeto pedagógico que se caracteriza por essa dinâmica aí a gente tem uma educação totalmente diferenciada por isso que eu acho que no começo do ano quando a gente está fazendo o planejamento que a gente está mudando as propostas pedagógicas é o momento da gente olhar como uma forma diferenciada para aquilo que a gente quer para os nossos espaços educacionais e a gente se colocar muito mais comprometido com a educação realmente integral Obrigado professor Jarbas a palavra está livre mais uma pergunta por favor nosso professor e coordenador do próximo número da revista Caderno de Sion Matias Grezer por favor com o microfone eu acho que fica mais fácil muito 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 eu agradeço e foi muito bom ouvi-los mas eu queria abrir mais uma janela educação católica muito foi destacado de um lado a dimensão antropológica relacionar-se com o outro e a dimensão teológica relacionar-se com Deus pessoalmente penso que falta ainda uma terceira dimensão que nós não existimos neste mundo com seres humanos somente em relação aos outros seres humanos ou em relação a Deus mas nós existimos neste mundo também em relação a todos os demais seres não humanos que são ora os vegetais ora os animais ora os elementos que possibilitam toda a vida o ar a água o solo o calor e penso que esta integralidade ainda precisa ser ou precisa envolver essa relação com os demais seres aos quais pertence autonomia dignidade própria independentemente do ser humano e em vista do futuro da humanidade creio que talvez já seja uma das questões mais importantes não haverá futuro para ninguém de nós não haverá mais vida neste planeta terra caso nós não nos relacionemos melhor e autenticamente de acordo com a palavra de Deus com todos os outros seres eu incluiria esta terceira dimensão abriria uma esta janela também não isso não invalida nada de tudo o que foi dito tão brilhantemente obrigado excelente obrigado o próximo da revista cadenas de cião ecologia ecoteologia vamos precisar ler antes que a revista seja publicada precisamente nessa orientação que o professor Matias que vai coordenar esse número nos apresenta cabe nos apresentar nesta noite mais uma pergunta nosso centro de estudos dos nossos professores por favor tudo bem boa noite a todos a todas muito bom estar aqui o professor Jarbas fez uma provocação muito interessante ele colocou como sinônimas as palavras ou sinônimos os termos educação católica e educação integral uma provocação interessante existe um documento fundador da educação aqui no Brasil que se chama Rassus Studiorum é um conhecimento de conhecimento dos católicos das pessoas que estudam educação no Brasil de que a educação católica fundou o modo de educar no Brasil em várias partes do mundo eu me lembro bem como professor de literatura durante muito tempo que os os textos dos padres que escreveram que participaram dos processos de catequização estou lembrando de padre Manuel da Nóbrega padre Antiqueta enfim uma porção de padres que versaram no campo da educação muito com um teor crítico sobre a igreja sobre a pregação sobre o modo de ser católico e como que os leigos como é que as pessoas deveriam lidar com a palavra de Deus com a igreja e com o modo de ser católico mas de certa maneira eles sempre ficaram muito forte marcaram muito forte que o jeito de educar católico é este que o jeito de uma escola católica é este que as diretrizes o modo de ser é este e eu percebo e não sou apenas eu mas há uma linha de análise recente que as escolas católicas elas têm dado lugar a uma a um modo de pensar muito laico no sentido de absorver características de outras escolas mais comerciais para ganhar campo e perdendo com isso a sua identidade eu sinceramente independentemente da confissão de fé uma vez que a escola a instituição opte por determinada linha de pensamento de filosofia ou de confissão ela tem de estar marcada 100% por aquilo que ela acredita e aí vem a minha pergunta professor é a educação católica ela está necessariamente clara que nesse viés que o senhor apresentou o padre José Maria fez o recorte com as fontes que baseiam o modo de ser do carisma de Sion mas aí a pergunta que fica é a educação católica está clara como conceito como diretriz mas a escola católica como ela deve fazer para voltar a se marcar como tal e não se render a formas mais comerciais de ser como escola como é que ela não deixa que suas marcas fiquem aparentes e explícitas apesar de haver controvérsias e dizer puxa vida mas está muito católica tem muita missa tem muito par mas espera lá é uma escola católica haveria então de ter padre de ter freira de ter então a minha pergunta vai nessa direção como é que as escolas católicas elas deveriam caminhar para se firmar como tais e com isso não ficar com receio de perder alunos pelo contrário pela firmeza de sua de sua intuição de seu carisma e de sua marca ganhar e não perder essa é a minha pergunta obrigada excelente pergunta professor Jarvis padre José Maria professor Rúdine que ensina o nosso centro de estudos se você me permitir do meu jeito duro assim cru eu diria você fez uma crítica profunda dizendo no fundo a educação católica não está muito católica e ela se diz integral e está perdendo o que ela tem de integral seria isso professor Jarvis do padre José Maria respondo rapidamente posso falar para o padre José Maria eu diria o seguinte a igreja aliás a educação é uma questão muito cara a igreja nós temos vários documentos da igreja que tratam da questão da educação então a educação é uma questão muito cara mesmo a igreja o que acontece no processo de operacionalização a crítica que o professor Rúdine faz dizendo o seguinte olha não se leve em consideração aquilo que a igreja propõe como sua ação educativa e aí eu acho que tem uma questão muito interessante da fala do padre José Maria quer dizer a Sion é um um pedaço da educação da igreja dentro da igreja então se Sion não cumpre o seu carisma educacional com a sua com as suas marcas essa igreja não se concretiza e assim eu podio pensar nos carismos das diferentes congregações e ordens religiosas se dedicam explicitamente a questão educacional mas o que a crítica que você faz eu acho que nos faz realmente pensar se nós estamos cumprindo aquilo que os documentos da igreja propõem e aquilo que os carismos da congregação propõem para nossas escolas fazermos eu estou muito satisfeito de que esse ano nós tivemos um encontro nas escolas do Sion e agora um outro momento de reflexão com todos os professores das escolas das escolas do Sion para refletir um pouquinho sobre essa questão educacional evidentemente precisaria ter um acompanhamento do projeto pedagógico para verificar se o projeto pedagógico foi alterado em função dessas coisas que nós estamos discutindo porque muitas vezes a gente discute muito e não coloca em prática essas discussões e aí é que eu vejo a crítica que você coloca quer dizer não adianta a gente simplesmente pensar sem colocar na prática aquilo que a gente quer mas seria bom e talvez a gente até pensar em outros encontros que a gente pudesse discutir os documentos da igreja que tratam sobre a educação católica e verificar como a igreja se propõe a essa ação educativa no seu ministério e aí a gente vê como conjugar isso com os carismos por exemplo aqui do nosso caso do senhor muito obrigado o senhor fala sobre a educação católica nós poderíamos falar sobre a questão igreja sinagoga por exemplo entre aquilo que a igreja ensina através dos seus documentos e a tradução do ensinamento da igreja nas nossas realidades é a distância é imensa é imensa desses textos apresentados de 1965 para cá quais textos foram traduzidos numa realidade nas nossas realidades eclesiais quer aqui quer também no exterior eu gostaria de acrescentar eu não conheço o professor a o o o o o painel das escolas católicas sobre tudo no Brasil mas o que eu percebo eu gostaria de voltar ao que eu dizia o professor Matias Gresi nós deveríamos talvez insistir sobre o integral mas o integral que inclui eu diria laudato si ou que inclui a ecologia e enxion porque eu tenho que puxar a sardinha eu sou pago para isso enxion essa educação integral que inclui laudato si teria uma coloração da palavra de Deus através de uma leitura judaica e cristã de textos por exemplo que falam sobre a ecologia nas nossas escolas de Sion nas nossas paróquias por exemplo porque a experiência nos últimos seis anos eu trabalhei com alunos do ensino médio do colégio Sion em Paris das irmãs de Sion e uma um dos temas mais pedidos pelos alunos porque eu era ali trabalhando no ensino médio o diretor me dizia os temas que você quiser e um dos temas mais pedidos dois temas muito pedidos era a questão do estado laico compreensível na situação da França segundo tema mais pedido a questão da ecologia e poucas vezes eu ouvi os nossos alunos em Paris lendo a Bíblia quando nós falávamos de ecologia ou de antropologia mas ecologia seguramente eu tenho a impressão que esse é uma essa conjugar conjugar a educação integral que inclui a ecologia ou laudato sim nas nossas escolas através das escrituras com essa leitura judaica e cristã tenho a impressão que pode ser uma boa muito obrigado mais uma pergunta se não houver eu tinha prometido alguns sorteios acho que é o momento se tiver mais alguma pergunta para terminar uma data importante em Sion é 1842 1842 Sion nasceu aí com a experiência de Afonso Maria Ratesbord se na nossa lista de presença nós tivéssemos até o número 1842 é o número sorteado que eu diria mas como não podemos ter 1842 nosso coordenador Marivan será que tem 42 dos dois últimos números se tiver nós temos o primeiro sorteio que vai ganhar o livro eu disse que alguns dos nossos livros foram escritos pelos nossos professores e coordenadores a lista está na mesa me falaram uau eu não vi tá vendo mamma mia 4142 Miriam Cardial